O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para Bolsonaro explicar por que passou duas noites na Embaixada da Hungria. Ele vai ter que responder por que no dia 12 de fevereiro à noite, segunda-feira de carnaval, ele foi para a Embaixada da Hungria, ficando até o dia 14, quarta-feira de cinzas, à tarde. Agora à noite completou 24 horas do prazo, o que nos leva a crer que o depoimento tem de ser amanhã. O dia de hoje foi marcado por revelações importantes deste episódio. A expectativa é alta para saber o que Jair vai falar diante de Alexandre de Moraes. O ex-presidente é investigado em diversos inquéritos, muitos deles com apurações avançadas e fartura de material probatório. E mais do que nunca, o patriarca do clã está numa posição muito delicada perante a justiça. Esse é o resumo do dia da mídia ninja. Você vai ver tudo o que já foi descoberto desse tenebroso episódio. Antes de continuar, inscreva-se no canal e comente o que você acha que vai acontecer nessa esperada audiência. A Polícia Federal vai investigar o motivo de Bolsonaro ter passado duas noites na Embaixada da Hungria em Brasília, dias depois de ter seu passaporte apreendido em uma operação. Alvo de investigações criminais no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro não poderia, em tese, ser preso em uma embaixada estrangeira porque estaria legalmente fora do alcance das autoridades brasileiras. Uma eventual confirmação pela investigação de que o ex-presidente buscou asilo de um país com o qual mantém boa relação pode levar à ordem de prisão preventiva. Visitar uma embaixada não configura crime por si só. Entretanto, se a apuração já aberta pela Polícia Federal por ventura indicar que o objetivo era frustrar a aplicação da lei penal com um pedido de asilo, por exemplo, aí sim está aberta uma margem para que o Bolsonaro fosse colocado em regime de monitoramento eletrônico ou fosse até preso preventivamente. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Hungria, Miklos Halmay, para dar explicações sobre a tentativa de abrigo político a Bolsonaro. O gesto de hospedar Bolsonaro, segundo auxiliares do Executivo, foi lido como uma interferência do governo da Hungria, liderado por Viktor Orbán, nos assuntos internos do Brasil. Caso permanecesse dentro da missão diplomática, Bolsonaro não poderia, em tese, ser alvo de uma ordem de prisão por se tratar de prédio protegido pelas convenções diplomáticas. Minutos antes de chegar na Embaixada da Hungria, Bolsonaro convocou apoiadores para o ato na Avenida Paulista, que foi realizado no dia 25 de fevereiro. Enquanto passou o carnaval no prédio, ele publicou fotos antigas e se comunicou com seguidores nas redes sociais. Os vídeos das câmeras de segurança da Embaixada foram revelados pelo jornal New York Times nessa segunda-feira. Em entrevista dada ontem, dia 25 de março, Bolsonaro, ao ser perguntado sobre as suspeitas levantadas pelo fato dele ter dormido duas noites na Embaixada da Hungria no dia que teve seu passaporte apreendido, fugiu da resposta e ofendeu a jornalista, como é característico do ex-presidente. O ministro intimou o senhor dar a explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, bem na Embaixada. Mas por que que dormiu lá? Eu não vou te responder que tem muita senhora aqui. Então eu não achei nenhum nisso. Funcionários da Embaixada da Hungria foram dispensados antes do ex-presidente Bolsonaro chegar ao local e a medida levanta suspeitas. A demissão é procedimento considerado incomum e, segundo fontes ligadas à Embaixada, os dispensados não tiveram sequer justificativa. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva convocou o embaixador da Hungria em Brasília, Miklos Halmay, para se explicar sobre a hospedagem de Bolsonaro em sua Embaixada. Nesta segunda-feira, o The New York Times divulgou imagens do Circuito Interno de Segurança da Embaixada, onde aparece Bolsonaro chegando no local quatro dias após ter tido seu passaporte apreendido em operação da PF. O embaixador húngaro não foi recebido pelo chanceler Mauro Vieira, mas apenas pela chefe do departamento que se ocupa da Europa, Maria Luísa Escorel, com a missão de deixar claro o desagravo do Brasil em relação ao abrigo oferecido pela Hungria. A reunião durou apenas 20 minutos. O diplomata estrangeiro se manteve em silêncio enquanto escutava a embaixadora brasileira. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram adquirir as mesmas tecnologias de espionagem que o primeiro-ministro húngaro Victor Orbán usou em seu governo ditatorial. Para montar um esquema de difamação, o governo Orbán se valeu do uso da ferramenta de espionagem israelense Pegasus contra jornalistas e personalidades públicas, criando campanhas de fake news contra opositores. A relação entre os dois líderes ganhou um novo capítulo nesta semana depois de o jornal The New York Times revelar que Bolsonaro permaneceu por duas noites na embaixada da Hungria, levantando a suspeita de que estaria tentando evitar uma eventual prisão. Orbán governa a Hungria há 14 anos com maioria absoluta do parlamento, sob acusações de terminado o sistema de freios e contrapesos e a democracia húngara. Nikola Gruevski, ex-primeiro-ministro da Macedônia do Norte, estava há poucos dias de começar a cumprir uma pena de dois anos de prisão, após ter sido condenado em um caso de corrupção. Em 13 de novembro de 2018, ele escreveu nas redes sociais que estava em Budapeste, a capital húngara, e que havia pedido asilo político. A Hungria sempre negou ter tido qualquer papel em facilitar a fuga de Gruevski, mas, diferentemente de outros estrangeiros que buscam asilo e são enxotados pela política anti-migratória de Orbán, o aliado do primeiro-ministro pôde permanecer em Budapeste, enquanto o seu caso era rapidamente analisado. E para terminar nosso resumo, confira esse destaque do Congresso Nacional com a fala da deputada Jandira Feghali hoje. A palavra democracia, presidente, foi a palavra mais utilizada por nós nos últimos dez anos. Uns para defendê-las e outros, viúvos do autoritarismo, para violentá-la. Agora, nos próximos 31 e 1º de abril, 31 de março, 1º de abril, fará 60 anos de um período em que as trevas predominaram no nosso país. Um presidente legítimo foi deposto por um golpe militar. Golpe militar esse que via em Jango o que eles diziam de uma ameaça comunista, porque tinha sido ministro do trabalho de Getúlio Vargas, porque pretendia cumprir as reformas de base no Brasil, acabar com o analfabetismo. E esse golpe, na verdade, escondia algo muito maior, que era viabilizar aqui a agenda do imperialismo norte-americano, uma agenda da concentração de renda, uma agenda da pobreza, uma agenda de concentração de poder, e que teve como tempero central o cerceamento das liberdades políticas, da liberdade de organização, da liberdade de expressão, da liberdade de militância, da liberdade dos sindicatos, perseguiram Paulo Freire, perseguiram estudantes, professores, pesquisadores, assassinaram estudantes. E aqui já vai minha homenagem em nome de três deles, Onestino Guimarães, os jovens José Guimarães, da Faculdade de Filosofia de São Paulo, e Edson Luiz, da Luta do Calabouço. Esse golpe, teve um golpe dentro dele, porque militares desfilavam por esse Palácio do Planalto, e o AI-5 foi o chamado golpe dentro do golpe. Uma década, uma década de profundas barbaridades que fechou esse parlamento, que jogou a censura, que permitiu o cancelamento do habeas corpus, e foi o período de maior tortura, assassinato e dor para as famílias e para a sociedade brasileira. partidos como o nosso na clandestinidade, a UNE na clandestinidade, sua sede incendiada. Foram muitas as barbaridades, a arte e a cultura censurados, na música, no teatro, no cinema, em todo lugar. E é esse período que alguns hoje teimam em ser viúvos e herdeiros, e fazem golpes de novo tipo. O golpe jurídico parlamentar contra a Dilma também tinha por trás os interesses do Departamento de Estado americano, da CIA. Aliás, a CIA, o Departamento de Estado americano, não escondeu seu apoio ao golpe militar de 64. E agora, nós tivemos esse golpe de novo tipo, chamado LOFER, para interromper um processo democrático e progressista no Brasil, e dia 8 de janeiro não foi outra coisa. Senão, esses viúvos do autoritarismo, que foram também anistiados em 79, aliás, essa anistia tem uma dívida com o povo brasileiro. Essa anistia trouxe os nossos exilados, deu liberdade aos nossos presos políticos, mas anistiou os torturadores, os assassinos. Agora, esses novos velhos golpistas não podem mais ter anistia. Agora, nós precisamos puni-los exemplarmente, para que as violações à democracia não se repitam. E eu quero aqui, presidente, mais 30 segundos para colocar aqui uma questão que eu considero muito importante. Nós precisamos divulgar, dar conhecimento à sociedade de tudo o que aconteceu. Gerações foram entorpecidas. Nós precisamos divulgar, porque só assim a gente constrói um futuro sólido com bases democráticas e uma democracia que não se limite à democracia representativa. Precisamos de museus de memória, divulgação, currículo escolar, para que nunca mais aconteça. Obrigada, presidente. E aí Obrigado.